Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago um vídeo muito bacana pra vocês que é o unboxing e todos os detalhes dessa caixa de som aqui da Philips, esse modelo que eu estou utilizando aqui pra trazer o unboxing pra vocês é o modelo S3505, é a mais básica da linha, essa linha aqui tem 3 caixas de som, essa e mais 2 tá, e essa daqui é a mais básica dessa linha e eu vou te mostrar todos os detalhes, o que ela te oferece e também a potência dessa caixa de som aqui então já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho e lembrando, caso você queira adquirir essa caixa de som, o link com o melhor preço vai estar na descrição desse vídeo pra você conferir mais detalhes sobre essa caixa, tá bom? e falando em preço, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram o QR Code tá aqui na tela e os links estão na descrição desse vídeo e economize nas suas compras, tá? Tem várias ofertas diárias em nossos grupos então acesse o QR Code ou o link na descrição desse vídeo e sem mais delongas, bora lá pra bancada que eu vou mostrar pra vocês o unboxing e todos os detalhes dessa caixa de som então maravilha pessoal, já estamos aqui com a nossa Philips, a nossa caixa de som da Philips o modelo que a gente tá tratando nesse vídeo é esse modelo aqui ó, o S3505 é o modelo mais básico dessa linha S da Philips, tá? como vocês podem conferir, esses são os detalhes da caixa ó, aqui vem ressaltando algumas informações eu já vou tratar elas com vocês, aqui no outro lado não temos nada, apenas o desenho da caixa de som aqui na parte de trás também, e aqui na parte de baixo como eu já mostrei pra vocês apenas isso e aqui em cima só uma hastezinha pra gente segurar a caixa, tá bom? basicamente é isso, vamos remover essa caixa de som daqui de dentro ó ela vem dessa forma, como vocês podem conferir, basta a gente puxar aqui é bem pequenininha gente, é pra quem quer algo portátil mesmo, tá? dentro da caixa vem a caixa de som e também nessa parte do fundo ó não sei se dá pra vocês verem aí, mas vem o cabo pra carregamento esse cabo é um cabo tipo C ó, como vocês podem conferir e também USB-A na outra ponta Gustavo, vem mais alguma coisa na caixa? sim gente, aqui na parte de cima ó, se você puxar aqui ele vem o manual de instrução da Philips, tá? e temos também esse outro manual aqui também da Philips, beleza? que fica aqui nesse compartimento na parte de cima aqui então é só isso agora sim, acabou, não vem mais nada na caixa então por isso mesmo, chega de falar de caixa e vamos falar aqui do dispositivo, da caixa de som, tá? ela é bem pequena ó, como vocês podem acompanhar aí não é uma caixa tão grande ó comparado ao tamanho da minha mão como vocês podem ver e é uma caixa de som muito portátil olha o designer dela ó aqui na parte de trás nós temos a conexão USB tipo C pra fazer o carregamento aqui na parte de baixo ela tem como se fosse uns pezinhos ó tá vendo que ele é um pouquinho mais alto então você consegue deixar ela tanto assim como assim também se você desejar, né? não é o mais aconselhável mas o padrão que vem pra você deixar essa caixinha é em pé outros modelos dessa mesma linha S você consegue deixá-la tanto em pé quanto deitado esse modelo aqui apenas em pé que ele é emborrachado aqui na parte de baixo beleza? então essa caixa de som aqui ela tem aí, ela promete até 10 horas de tempo de reprodução contínua, tá? ela tem um visual bem bacana e um desempenho muito bacana que eu já vou mostrar pra vocês aqui essa caixinha funcionando falando em carregamento também as 10 horas de reprodução que ela tem e tem também 2.5 horas pra carga completa então de 0 a 100% ela vai demorar 2 horas e meia pra carregar e aí você vai ter 10 horas de reprodução é algo bem bacana na minha opinião o tipo de áudio dessa caixinha aqui ela tem um sistema de áudio mono tá bom? não é uma caixinha com som estéreo e basicamente os detalhes técnicos dessa caixa de som aqui são esses, tá bom? a potência de saída máxima é 10 watts e também a potência de saída em RMS é de 5 watts aqui dessa caixinha e você tem também outras opções que também vão estar disponíveis aqui no canal como os outros modelos dessa linha S da Philips então basicamente os detalhes técnicos são esses aqui nós temos os botões como vocês podem conferir botão power, o botão de bluetooth e também o play e pause volume mais e volume menos vamos ligar aqui essa belezinha deu dois cliques aqui no botão power ela já vai acender esse LED aí e pronto, já está pronta pra fazer o pareamento com o dispositivo deixa eu colocar o meu smartphone aqui do lado pra vocês conseguirem ter uma noção bacana então aqui no smartphone você vai acessar as suas configurações bluetooth e aí ela vai ser listada aqui nas configurações primeiro você clica aqui no ícone de bluetooth e aí já apareceu ela pra gente se você clicar uma vez e ela não aparecer na sua lista de bluetooth segure o ícone do bluetooth apertado aqui da caixa de som tá bom? aqui você vai clicar então em Philips 35S3505 ele vai se conectar aqui a nossa caixa de som você vai clicar em parear e pronto já está conectado com bateria em 100% eu vou colocar uma música aqui só pra vocês conseguirem ter uma noção de potência dessa caixinha então a música tá sendo reproduzida se você aumentar o volume aqui no mais da caixa automaticamente ele aumenta o volume aqui do smartphone e aí eu vou aumentando pra vocês terem uma noção aí estamos quase chegando no volume máximo volume máximo dessa caixa tem um grave muito bom viu gente muito bom mesmo pelo tamanho e o porte dessa caixa muito bacana vamos colocar aqui outra música e aquilo que eu falei gente o teste dela basicamente é esse a qualidade sonora que ela vai te entregar e pra você que quer portabilidade uma caixa parruda pra te entregar um som bem bom essa caixa aqui vai suprir tranquilamente o que você precisa tem um volume muito bacana e tem também aqui um grave muito legal nessa caixa de som aqui tá bom? então no geral esse é o teste com essa caixa aqui esse modelo aqui é o 3505 S3505 e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo então é isso, esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado se eu te ajudei não se esqueça deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder eu sou o Gustavo Alonso grande abraço pra você até a próxima falou fui eu sou o Gustavo Alonso 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 eu sou o Gustavo Alonso